É um prazer, o primeiro local, ser aqui no centro, o acendimento das luzes, até por toda a expectativa que gera nos comerciantes, de novos empregos também. O centro é fundamental para a atividade econômica na cidade, para o comércio, para os serviços. E por isso foi escolhido o centro de Maceió para dar início às festividades do Natal aqui em Maceió. Outro local que também, em virtude de toda a importância econômica que tem para Maceió, é a Orla Marítima de Maceió, que quantos e quantos alagoanos, maceioenses, vivem da comercialização dos serviços prestados na Orla de Maceió, deixando a Orla mais bonita, mais do que as belezas naturais que nós temos. Também a Orla traz um outro tipo de atrativo para o turista que vem conhecer a nossa cidade, agora para os festejos de final de ano. Mais uma vez a Prefeitura está contemplando o centro com essa decoração, o que é muito bom para a gente, porque aumenta o fluxo de pessoas e traz aquele espírito hidratal, que é o espírito da família, o espírito da união, da confraternização, e termina com isso, melhorando até o faturamento para o centro, já que ultimamente a Prefeitura já tem feito o trabalho de revitalização, de reordenamento, que foi feito já na primeira etapa, então para a gente do centro, a gente faz já o agradecimento ao prefeito por mais esse ano de decoração. Obrigado.